Boa tarde, meu nome é Mônica de los Rios, sou coordenadora nacional aqui no Brasil, The Earth Innovation Institute. Obrigada por assistir a essa apresentação, alcançando mudanças em escala jurisdicional nos trópicos. Estamos falando de estratégias jurisdicionais em mercados emergentes de carbono e a gente vai tocar nesse momento a respeito do cenário aqui no Brasil, sobre as estratégias jurisdicionais. Eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente poder discutir um pouquinho a respeito. Então, aqui no Brasil nós tivemos dois estados que acessaram financiamento de carbono florestal. O primeiro estado no Brasil a receber ou acessar recursos de rede mais foi o estado do Acre. Foi a primeira jurisdição a ter pagamento por resultados do governo alemão através do programa Red for Early Movers em 2012. Mas o estado já vinha trabalhando em políticas públicas para estabelecer um desenvolvimento amigável com a floresta, de base florestal, já desde os fins da década de 90. Então, já tinha uma longa caminhada estabelecendo políticas públicas, incentivos a uma produção sustentável, instrumentos de gestão ambiental e territorial. E em 2010 foi a primeira jurisdição a aprovar uma lei de rede através da criação do seu sistema de incentivos aos serviços ambientais, CISA, em 2010, a partir de um processo multissetorial de consultas. Posteriormente, em 2013, foi o Mato Grosso que, vendo os resultados do Acre e a experiência do Acre, criou o seu sistema estadual de rede mais. O estado do Mato Grosso, como nós bem sabemos, é um estado campeão na produção de commodities, é o maior produtor de soja, de carne, entre outras commodities, mas também foi o que apresentou o maior declínio no desmatamento, como pode ser visto no gráfico de evolução do desmatamento aqui no slide, a partir de 2006, uma redução significativa do desmatamento e viu no rede a possibilidade de valorizar esse sucesso. Em 2015, o governo, através de um diálogo multissetorial, criou também a estratégia Produzir, Conservar e Incluir, com metas ao 2030 para incrementar a produção, conservação das florestas existentes no estado e alcançar maiores índices de exclusão social. Isto acoplado a outros instrumentos de planejamento territorial, de inclusão de povos indígenas e comunidades locais. O que nós aprendemos desses dois casos aqui no Brasil foi que o exercício de ambos em implementar o redimax jurisdicional fez com que eles pudessem entregar benefícios importantes para povos indígenas e comunidades locais. Quer dizer, eles conseguiram distribuir os benefícios do rede, não somente para aqueles que reduzem o desmatamento e suas emissões, mas também para aqueles que historicamente conservam as florestas. Além disso, tem suas estratégias de rede baseadas em estratégias mais abrangentes, em políticas públicas mais abrangentes de desenvolvimento econômico rural de baixas emissões. Essa combinação possibilita que ao longo do tempo você possa ter contínuas reduções do desmatamento e suas emissões. A estratégia de longo prazo é o que vai permitir a implementação do rede no nível jurisdicional. Os incentivos também não somente são na ordem de reduzir drasticamente o desmatamento, mas também de manter um ritmo devagar de desmatamento no nível jurisdicional. Há que lembrar que no Brasil nós temos estados ainda que apresentam taxas bastante baixas de desmatamento e os quais precisam manter esses níveis baixos do desmatamento já existente. A outra questão é que, apesar de que esses dois estados acessaram recursos do REN, o Acre, por exemplo, já está em uma segunda fase de implementação do REN, ainda esse recurso é muito pouco para, vamos dizer assim, consolidar essas taxas baixas de desmatamento. Nos últimos anos a gente tem visto que as taxas começam a ter uma tendência de crescer novamente. Então tem grupos ainda, não somente de povos indígenas e comunidades locais que ainda não sentem os benefícios do REN, mas também tem setores como o setor agropecuário de média e larga escala que ainda não sentiram concretamente os benefícios do REN. O potencial que o mercado de carbono florestal voluntário tem é de fazer canalizar recursos do REN de outra maneira, isso quer dizer mais uma opção de canalizar os recursos do REN para entregar os benefícios ainda faltantes e para consolidar essa estratégia de longo prazo nessas jurisdições. Há que considerar que apenas dois estados conseguiram um pagamento por resultados. Na Amazônia brasileira são nove. Então há necessidade de procurar outras alternativas ou fonte de canalizar os recursos do REN. Para finalizar, esse aqui é um exercício que a gente fez junto com a Boston Consultancy Group sobre o potencial de geração de créditos de carbono para o mercado voluntário no Mato Grosso. Usando apenas o standard TRIS, que agora nós já temos dois standards desenhados para validar e verificar offset juridicionais, se o estado submeter para o TRIS, ele tem potencial, vamos dizer assim, se se esforçar para reduzir 30% do desmatamento, o Mato Grosso tem um potencial de gerar de 25 a 100 milhões de toneladas nos próximos cinco anos. Isso representa uma remuneração de mais de 100 milhões de dólares nos próximos cinco anos. Então há uma fonte interessante de recursos a partir do mercado voluntário se estruturando para criar uma demanda por ofices juridicionais, tendo já estándares desenhados para validação e verificação dos mesmos. Este potencial, ele pode gerar, obviamente, a vontade política necessária para que estes governos continuem mantendo os seus esforços de comando e controle do desmatamento, bem como o engajamento do setor agropecuário para receber os benefícios do RED. Isso pode fazer com que eles mantenham ou invistam em novas tecnologias para ser mais eficientes no uso da terra. Eu termino por aqui a minha apresentação, mas queria deixar este slide aqui com vocês para analisar que existe um potencial interessante e mais uma fonte de recurso que pode chegar a ajudar os estados em momentos pós pandemia, por exemplo, com necessidade de recuperação e retomada dos processos de desenvolvimento nessas jurisdições. Obrigada. 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 Obrigada.